Formação Nehalau e Timor Plaza foca ali o BAS Serviço Departamento Trânsito na Polícia Comunitária. Formação refere participa de reita Rússi Comandante Pentele Município Sira, inclui Comandante Rússi Departamento Polícia Comunitária no Trânsito. Formação Nenho Objetivo Rússi Halibur Ideas Rússi Comandante Sira Rússi Nível Município no Nacional atua larga serviço Rússi Implementa Serviço Róguião Idadeit e a Comunidade. A matéria da formação é que estamos fazendo primeiro a qual é a sua análise, como a Nenho Objetivo se identifica, se aponta forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e depois faremos a análise do problema situacional. Além da porta-voz Pentele, Superintendente Sefi Arnaldo Arrojo agradece parceiro Nova Zelândia que apoia a formação da Pentele. A guarda-voz Pentele, que é a cidade de Larané e a Baracliu quando vai engravamento. Então, a Nenho Objetivo é parceiro, muito com a Nenho Objetivo Transnacional que organiza a Comandante Operação Sira, a focura-voz Pentele, que é a serviço de uma audiência anterior. A Baracli, mostro o engravamento, a cidade de Larané e a Cidade de Larané, para que seja o que é o que é a análise do dia, mas o que é o que é o que é a cidade de Larané e a Cidade de Larané e a Cidade de Larané e a Cidade de Larané. Entretanto, a formação nesta pela durante a Loran Rua, a Húhuhuci Cuarta Loranjito Fula, não se remata quinta semana. Napoleão Xavier Jacinto Fuka, XMN.